O Pai já tem pra mais de 100 anos, não tem, Pompade. 123 anos, Pompade. E ainda, dou trabalho às moças. Pai, me veio meu filho. Prazer. De que planeta você veio? E eu na beira de um abismo e um sorriso foi o aviso que me fez tudo esquecer. E esse é que a mulher é. O teu olho me encontrou e eu não pude me esconder. Perigos vou enfrentar. O que a gente faz? A menina santa. Isso foi quando? Foi lá, Pedro. Deu meu filho. Com esse modelo aí, vião, pavão, pavão, vião, todo mundo vai se ajuntar pra ver o bicho. Eu vou fugir, já decidi, é teu eu desta canção. Apreciando a vista? Eu já perdi a paciência com você, menino. Vamos apressar. Como os versos do cantador, o teu olho me encontrou. Eu já perdi a paciência com você, menino. Ai, eu sou o que você感ve. Legenda Adriana Zanotto